A música chama-se Vestido de Seda Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caindo no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de seda o seu manequim também me deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não posso de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar Por que no escuro não vejo no espelho os meus olhos chorando Não vou à cozinha pra não ver meus copos Vazio na mesa Fazendo lembrar-me com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu manequim também me deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não posso de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau